É, eu canto o meu porco, meu único logo Ó o Xbet, que é a maior casa de apostas do mundo Lá você pode apostar em ligas como a Libertadores Copa do Brasil, Brasileiro, Champions League e até a Copa do Mundo E usando o nosso cupom, que tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado Você vai ganhar um bônus de 100% Ou seja, se você depositar 50 reais no seu primeiro depósito Você ganha um bônus de 50 reais Para de vacilar, cara! Vai fazer uma grana extra com o Xbet, cara! Vou dar o Tiaí Vamos, Serro! Só dá ser no porteiro, né? Só dá ser no porteiro, jogando a vontade, jogando ele em casa, né? Ah, Juiz, aí chegou aí, Juiz Ih, tem um Benítez Bandeirantes O canal É, o Tiki-Tak tá acontecendo, Renan Olha o escanteio pra nós Vamos! Bolou! Ai, ai, ai E, ó, é ganhar aí, pessoal É ganhar aí, ó, o toque de bola, aí, ó Tiki-Tak, você tá lá na frente já? Ah, pelo amor de Deus, Serro, portinha Eu já recompôs tudo já É, vai ganhar como assim? Meu Deus, que time bom, hein, seu? Que time bom, seu? Puta que pariu Joga nada, joga nada Que do porra Esse 11 do caralho aí, por que ela tá postando esse cara, velho? Vai ser, olha, bala pro Rony Em cima! É, não, a bola cai do Rony, mano Eu não tenho mais reação, velho Caralho, o Rony, mano, o Rony queria muito Eu não tenho condições de torcer pra você, Serro Não tem como, não tem como Que time ruim do caralho, Serro Ai, Rony, você sempre tá impedido Vai pra puta Olha lá, o Serro vai achar Ai, vai achar o quê? Fim, meu, meu, desde o jogo O que tem agora, Renan? É agora, Renan? Vamos do Serro de cabeça, hein? Será? Olha lá! Palmeira no contra-ataque Tá lá! Olha ali, a cara Que bandeirinha Ah, mano, cobrou de novo, curta Ih! Ah, deixa Diretinha Caralho, vai, Renan! Porra, Danilo! Caralho, mano! Chupa, Renan! Aqui tem goleiro, caralho! Olha o gol que ele perdeu, mano! Como que é o nome do nosso ídolo? O Jean, pô! Jean, pô! Jean no gol O Santos, São Paulo E foi pro Celso Portenho Caralho, mano Só chupando Que isso, Danilo? Sete metros de novo Ele chuta em cima Do goleiro caído Que pariu Que fase, mano Vamos perder outra Copa, mano? É só da equipa do ano de novo Ih! Gol, caralho! Quem que é? Quem que é? Rony, Rússia! Foi o melhor jogador do mundo Eu falei, Rony! Eu falo que você é o monstro! Você é o monstro, Rony! Por que que é o monstro do Brasil? É o Rony! O jogador que joga o futebol é feio do mundo É assim! Você errou! Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, seu Pelo amor de Deus, mano Dominando o jogo inteiro Dominando o jogo inteiro Amassando esse time do Palmeiras Ele tomou um gol desse, cara O goleiro acabou de salvar Ele tomou um gol desse, cara É gol do Palmeiras, Rony Ô, Rússia! Deixa o like E manda um chupa, Gabriel Chupa Valente, né? No caso Que eles vão pela liberta Esse é o Rony Até a dança dele é feia Rony, Rússia! Pra xingar o Rony no instante de ver Vamos, Jairzinho! Ô, ô, ô Vamos ganhar porco! Vamos lá, galera! Comigo! Vamos ganhar porco! Todo mundo! Isso! Alegria! Alegria no react! É o Palmeiras ganhando mais uma! É isso aí! Novidade! Novidade! Ih! Ai, caralho! No amor de Deus! Muito rito, né? Passa aí, Jofar? Vai tomar no cu, velho! Só bola na fogueira Ó, falta... Mas, geralmente, é só o time de lixo De costas Nossa, o Palmeiras tá jogando o fino da bola O fino da bola! O fino da bola! Com o caralho! Ah, tá perdido Perdido, senhor! Renan! Renan! Ó! Começa agora A crise do Palmeiras Vamos, seu! Vamos empatar, seu! Vai sair o empate agora do seu no Corteio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, será a hora? Não dava não, hein? Não dava não, hein? Foi só pra broxar o Redanzinho aqui, porra! Pente com o gol É gol! Toco isso! Toco isso, meu Deus! Quando eu sou o jovem dele De imponente, mulher! Vou gravar isso Que a luta aguarda É isso aí! Mais um gol do Rony! Gostou? Eu achava que tava ruim torcer pro Santos Mas torcer pro seu Tem que ir muito lá na rua Não dá, não dá Parabéns, senhor! Que time de bosta Tá aqui no Corteio Nossa, você é um poder O time de bosta! Como que um time desse Tá aguentado hoje, mano? Vamos, Nica! Vamos, velho! Vamos! É aquele react Que vale gravar Pra tomar uma brecha Que isso? Olha a dancinha do Rony Olha o que ele faz Olha a dancinha dele A dancinha do Rony Cadê a dancinha do Rony? Rony tem uma comemoração nova agora Ó! Ó! Parece a Paquita O Abel fica doido Com essas coisas E a Bermudinha? A Bermudinha Não fica doido Sabe que dia Que o Alamo do Lanús Vai ser titular no Valência? Nunca! Será? Nunca! O Rony joga mal pra caralho Faz dois gols no jogo Nunca que o Abel vai tirar ele Ah! Que tabelinha foi essa, hein? Que jogada, hein? Quanto tempo O Santos não faz Uma jogada dessa, hein? Valente Pode ser 64 minutos Ó! Avisar os corintianos Que é assim que joga Libertadores, viu? E... Você não tem tradição Ah não, cabeceia pro chão, caralho Time ruim do inferno Olha a cara desse maluco Cavalo paraguaio Esse maluco Ele não tem nem cara de jogador, mano Tem cara que faz um lanche de pernil, tá ligado? Na cena do estádio, mano Iiiiih... Vai, Rony Ah, fez tudo errado também, cara Ele não chutou no gol, cara Ele quis dominar, mano O Rony é burro pra caralho Ah, é muito morfético mesmo, né, mano? Putz aqui pra... E pego todas que vier Eu canto o meu porco Obrigado, senhor Meu único amor Parabéns seu Mas o futebol dele cai É muito degradê Feijoladão Ai, Marcelo Moreno Faz alguma coisa! Pula! Vem torcer por serro, Gabriel Vem torcer por serro Nossa! Gol caralho! Vai, tu! É classificado! Pode vir, Atlético! Pode vir, Galo! Pode vir, Galo! E, ó Quartas de final Quero todo mundo aqui secando Porque, mais uma vez O Palmeiras passa das oitavas 3x0 Pede o like, hein? Pede o like pra torcida Se inscreva no canal aí Deixa um like Pelo amor de Deus, gente Faz isso aí, né? Se você tá acompanhando Serro e Palmeiras Não perca seu tempo Porque a gente tá perdendo Secando o Palmeiras A verdade é uma só Eu tô aqui pra aceitar Um falim, galera Hoje nós é Tolima É 3x0 Classificado Mostrando pro Corinthians Como é que joga Libertadores Chupa, Lele Chupa, Lele Vai cruzar a ponte da amizade Agora pra viver o jogo aqui Campo da Lá de filha da puta Não fizeram nada O jogo inteiro tomando pressão Pelo amor de Deus Acaba o jogo É, mais uma vitória no Verdão, hein? Serro, eu queria muito Apoiar vocês Eu queria muito falar Eu vou acreditar Na força do futebol paraguaio No jogo de volta Mas você é um time de fácea Não dá Depois desse react maravilhoso Escreve no canal Escreve no canal aí, rapaziada Deixa o seu like Deixa o seu comentário Quando chupa pra eles aqui Pra secar a porcada, rapaziada Vocês não estão secando direito, gente Obrigado, você ganhou no máximo, rapaziada Pelo amor de Deus E fazer o rest Bora, velho Pelo amor de Deus Bora, velho Não dá mais E segue o líder E aí E aí E aí E aí E aí